E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e dessa vez galera trazendo esse vídeo pra trocar um pouco de ideia com vocês Porque finalmente está chegando um dos maiores momentos desse canal galera Que é 1 milhão de inscritos do canal Sun and Play Se você também está super empolgado por essa marca aqui do canal Já chega deixando seu like pesado e se inscreva no canal Sun and Play Pra você também fazer parte desse nosso time de 1 milhão de inscritos Finalmente que a gente está chegando aqui no canal Só lembrando galera que o nosso canal tem o apoio da mafiamods.com.br Se você estiver precisando de dinheiro no GT Online, itens nível e muito mais Compre hoje mesmo sua conta na Mafia Mods que a gente vai te deixar bilionário Vamos pro vídeo Pois é galera, finalmente está chegando 1 milhão de inscritos do canal Sun and Play Eu vou tentar ser super objetivo nesse vídeo aqui porque quando eu falo sobre o crescimento do canal Sobre a história do canal Sun and Play Eu sempre fico tocado, emocionado porque vai completar 5 anos que eu estou no YouTube, tá ligado? Isso só com Sun and Play Fora os outros canais que eu já tive por aí, que algumas pessoas sabem na existência Outras não sabem, mas tem pistas aí, quem procura acha E é o seguinte galera, o canal está chegando agora em 1 milhão de inscritos Faltam menos de 7 mil inscritos Se for continuar como anda o crescimento do canal aí nessas últimas semanas E no máximo 2 semanas a gente está aí com 1 milhão de inscritos Falta muito pouco mesmo, acho que até o final dessa semana se der tudo certo aí a gente chega nesse número E cara, isso é bizarro velho Bizarro porque eu de fato nunca imaginei que o Sun and Play ia chegar em 1 milhão de inscritos, tá ligado? Quando eu comecei a fazer o canal Sun and Play O máximo que eu achava que eu ia chegar era 10 mil inscritos Porque na época eu estava acostumado a ser um canal pequeno A minha história no YouTube sempre foi como um canal pequeno Que admirava os canais maiores e sonhava em um dia chegar lá Mas nunca acreditava que de fato poderia chegar E agora, falta até um pouco cara, que dá até um aperto no coração Tipo assim, mano, eu não estou preparado para 1 milhão de inscritos, tá ligado? Eu não sei se eu estou preparado galera Eu estou numa emoção que é muito estranha, uma sensação muito estranha É tipo assim, sei lá, um exemplo Você quer ser rico, você precisa de dinheiro Aí de repente você fala assim, ó Amanhã você vai virar milionário E aí, o que você vai fazer? Você fica meio tipo, mano É bizarro, é uma responsabilidade muito grande, tá ligado? Eu tenho um canal com mais de 1 milhão de inscritos Mas enfim, não vou reclamar Eu estou feliz pra caralho, eu estou muito empolgado Eu estou preparando diversos projetos para mais de 1 milhão Entre eles, se der tudo certo, uma festa Isso mesmo galera, teremos uma festa de comemoração dos 1 milhão de inscritos Do canal Serenplay E todos vocês estarão lá presentes, estarão convidados para participar dessa festa Estou organizando ainda alguns detalhes Para poder fazer um vídeo aqui para vocês Contando mais informações Mas fiquem tranquilos Que vai ser algo super tranquilo Vai ser algo foda Para todas as idades Que todos nós poderemos ir lá e comemorar Aí finalmente essa marca de 1 milhão de inscritos Não conseguiu fazer que seja já semana que vem, né? Porque é muito em cima para organizar uma festa sim Mas aguardem que a gente vai ter aí uma festa de 1 milhão de inscritos Estamos organizando eu em parceria com a agência que agora cuida do canal finalmente E que está me ajudando aí a trabalhar em cima desses projetos Além disso galera, estou esquematizando aí Uma semana de especial de vídeos Ou seja, estou trabalhando já na correria para produzir para vocês Uma semana com conteúdo especial de 1 milhão de inscritos Eu também estou um pouco preocupado com isso Porque eu não sei se eu vou conseguir preparar em uma semana esse conteúdo Mas eu estou bem focado para poder organizar tudo isso para vocês E vocês vão saber mais detalhes quando for para sair os vídeos, né? Vai sair uma semana de vídeo especial Assim que o canal atingir 1 milhão de inscritos Eu estou trabalhando muito para isso Muito de verdade E galera, não só nisso Não sei se vocês perceberam Mas o canal ele está com uma frequência muito grande de vídeos Está saindo vídeo todos os dias Menos sábado e domingo E eu estou trabalhando muito para isso, tá ligado? Muito mesmo Só que é o seguinte Além do canal Sun and Play Eu estou com outras ocupações, né? Até é um dos motivos pelo La Mafia Que é o meu canal secundário Está parado E muita gente me cobra Eu mesmo me cobro muito Pô, para mim é o meu canal, galera Vocês acham que eu quero ficar com o canal sem ter vídeo? Eu não quero Mas eu tenho outras responsabilidades Que estão me tomando mais tempos Por um motivo melhor Um motivo maior, tá ligado? Atualmente, além do canal Sun and Play e do La Mafia Que são os meus canais no YouTube Eu tenho duas empresas na qual eu trabalho E tenho que ter um tempo para elas Dedico meu tempo para elas Que é a Mafia Store Que é a nossa loja de camisetas e bonés Temos também a Mafia Motes Que é a nossa loja aí De contas personalizadas do GT Online Que também me dedica um tempo Para mim poder atender vocês da melhor maneira possível E agora, galera Eu virei diretor de uma agência Então, tipo Isso tem me tomado bastante tempo Porque eu estou dedicando muito Muito do meu tempo Durante toda a semana Para fazer reuniões E para organizar coisas do canal Sun and Play Business E muitas coisas que vão ser importantes No futuro aí para a gente, tá ligado? Vários projetos fodas Que eu estou trabalhando Para envolver não só o meu canal Como de vários parceiros Vários youtubers Que vocês conhecem, gostam e acompanham Que estão junto comigo nesse projeto E que estamos trabalhando Para fazer um bagulho foda Por enquanto eu não posso falar muito sobre isso Mas tenho certeza que Se eu estou me dedicando Se eu estou disponibilizando do meu tempo Não é qualquer coisa Eu estou trabalhando firme e forte Para poder trazer um resultado foda Mas isso não impediu Em momento algum Que eu trouxe esse vídeo Para vocês aqui no canal Sun and Play Vocês estão vendo Quem me acompanha lá Nas minhas redes sociais No meu Instagram Snap No meu Twitter Lá na fanpage do Facebook Tá vendo que eu estou na correria Estou todo dia postando lá Como está sendo o meu dia Mostrando as correrias Para vocês Reuniões e tudo mais Mas está saindo vídeo Todo dia no canal Sun and Play Então isso não tem me atrapalhado Eu tenho me matado muito Para continuar com essa frequência Por exemplo Eu estou gravando vídeos Com duas semanas de antecedência Gravando uma, duas semanas de vídeos Com antecedência E trabalhando para poder Postar aqui para vocês Tem todo o trabalho de roteirizar Editar Se tiver algum bug Corrigir Tudo para trazer Tudo de um certinho aqui para vocês E eu tenho trabalhado muito Não tenho faltado com isso Então eu peço muito Da ajuda de vocês Tá ligado Eu estou fazendo esse vídeo mais Para falar um pouco sobre isso mesmo Todo dia no canal Sun and Play Às 8 horas tem vídeo novo Se não sai às 8 No máximo às 10 horas da noite Vai estar lá Então mano O YouTube nem sempre entrega vídeo Para todo mundo Mas tenha consciência Que todo dia que vocês entrarem No canal Sun and Play Às 8 horas da noite Vai ter vídeo Se não tiver lá às 8 Espera que eu estou terminando de editar Às 10 horas no máximo Estar no canal Como esse vídeo aqui Então mano É isso galera Vai todo dia no canal Sun and Play Menos sábado e domingo Que está saindo vídeo E claro que às vezes Vai ter vídeo também sábado e domingo É porque como eu estou Muito ocupado durante a semana Chega o final de semana Eu simplesmente morro Eu durmo o final de semana inteiro Porque eu estou muito cansado Tá ligado Mas enfim É uma coisa importante E eu estou trabalhando muito para isso Outra coisa que eu gostaria De pedir para vocês galera Mano veja os vídeos do canal Sun and Play Acompanhe Às vezes é um vídeo que Assim não está despertando muito O seu interesse Mas saiba que está dando Muito trabalho de fazer Então se você apoia o canal Sun and Play Se você curte o canal Sun and Play Veja o vídeo Deixa lá o seu like Comenta O seu comentário é muito importante Às vezes o conteúdo Não está te agradando 100% Mas você pode comentar O que você gostaria de ver E se for algo conveniente Eu vou estar sempre trabalhando Para trazer para vocês Mandem dicas Do que vocês querem assistir Aqui no canal No Twitter No Facebook Manda no comentário do YouTube Eu não consigo ler todos os comentários É impossível Mas uma hora ou outra Eu vou conseguir ler o seu comentário E eu vou estar trazendo esse conteúdo Se for algo legal para o canal Então eu estou sempre avaliando O que vocês me mandam Ver se é interessante ou não trazer E com certeza se for Eu vou trazer no canal Muitas das dicas que vocês me dão Eu estou trazendo aqui Estou fazendo vídeos Que dependem também Da interação com vocês Dos comentários Da ideia de vocês E isso a gente vai somando Para fazer um canal mais forte Com uma qualidade maior Tanto de vídeo Quanto de edição De produção E de conteúdo Principalmente Certo? Outra coisa galera O seu like Ele é muito importante Sempre deixa o seu like Sempre comente Vamos ajudar a compartilhar os vídeos Eu sei que nem todo mundo faz isso Mas mano Se sei lá Mil pessoas compartilharem os vídeos A gente vai estar sempre crescendo Cada e cada vez mais Então por favor Faça a sua parte Porque a sua parte É muito importante Para ajudar o canal Eu vejo muito comentário do tipo Nossa senão O seu conteúdo é muito foda Não entendo porque Não tem ainda um milhão de inscritos Não entendo ainda porque Não tem mais views É porque ninguém compartilha Tá ligado? Eu sei como é que funciona Porque eu também vejo o YouTube E muitas das vezes Eu vejo o vídeo Esqueço de dar like Eu saio Mas aí eu falo Não pô Tenho que ajudar esse cara Volto lá Às vezes minha conta Não tá nem conectada Vou pro aplicativo do YouTube Dou like Compartilho com os meus amigos Porque isso é muito importante Pra ajudar os produtores Tá ligado? Não só eu Como todo mundo que vocês acompanham Deixa o seu like Compartilha aí com 4 ou 5 amigos Que você sabe Que vai gostar daquele vídeo Que gosta daquele conteúdo Às vezes você não gosta Mas você sabe É alguém que gosta Então ajude compartilhando Porque você vai estar ajudando Muito, mano Muito mesmo Se você é um fã Do canal Serenplay Se você é da Mafia Serenplay Mano, nos ajude Porque a gente precisa muito Da ajuda de vocês Demorou? Outra coisa que eu gostaria de pedir Galera Falta muito pouco Pra gente chegar em 1 milhão Falta menos de 7 mil inscritos Falta 7 mil inscritos Na verdade Pra vocês terem uma ideia E mano Se vocês compartilharem Se vocês ajudarem Sei lá 3 mil pessoas aí ajudarem Pra 2, 3 amigos Já passamos dessa meta Tá ligado? Então depende muito Da ajuda de vocês Traga novos inscritos Pro canal Serenplay Galera Porque a sua ajuda Conta muito Bota lá no título Do Twitter de vocês Hashtag Mafia 1M Quando vocês forem twittar Qualquer coisa durante o dia Bota a hashtag Mafia 1M Que isso aí, mano Vai despertar A curiosidade das pessoas Ué, o que é máfia? O que é máfia? E uma hora A galera vai conhecer o canal E vai saber Então, mano Bota lá Vamos bombar Todo mundo que tem Twitter aí Que tem Facebook Bota lá, mano Hashtag Mafia 1M Vamos começar a usar Compartilhar com todo mundo, mano Porque, velho 1 milhão de inscritos, galera É um número único A gente só vai fazer 1 milhão uma vez, tá ligado? Então vamos ajudar Porque vocês são foda Nós juntos A gente pode muito mais, tá ligado? Tô muito satisfeito Com o feedback dos vídeos Vocês tão mandando muito Vários vídeos aí Batendo mais de 100 mil views Mano, eu tenho vídeo Com 1 milhão Eu posto, tipo, vídeo hoje Semana que vem Já tá com 1 milhão Tá ligado? Isso é bizarro, mano Isso é muito foda E eu sei que isso é possível Graças ao apoio de vocês Eu sei que tem muita gente Que acompanha o canal Que infelizmente Ainda nem é inscrito, tá ligado? Então, galera Vamos dar uma moral, mano É muito importante agora Mais do que nunca Eu preciso da ajuda de vocês Eu nem costumo ficar pedindo Assim em vídeo Mas, mano Tamo chegando no momento aí Que eu preciso muito Da ajuda de vocês Se são da Mafia É da Mafia Sem Play, mano Ajuda a gente Se inscreve aí no canal Compartilha com seus amigos Porque todo mundo fazendo a sua parte Mano, a gente já consegue 1 milhão amanhã Tá ligado? Não é impossível, mano Não é impossível Porque eu já fiz 4, 5 mil inscritos num dia E faltam só 7 Então, mano A gente tem até o final da semana aí Até a próxima E vou estar trabalhando muito Pra continuar mantendo esse feedback Se hoje eu tô aqui, mano Me matando pra ter vídeo no Sem Play É porque vocês estão permitindo isso É porque o feedback que vocês dão Me motiva a continuar trabalhando E trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês Então, continua aí me apoiando Porque eu preciso muito Dessa força da Mafia Principalmente agora Falta muito pouco pra 1 milhão, galera Conseguimos Tamo conseguindo Tem uma galera que me acompanha aí Há muito tempo Sabe da minha correria no YouTube São 5 anos Não são 5 dias Não tô aqui de ontem Não sou garoto Já sou macaco velho nessa porra Então, mano Se eu tô aqui até hoje É porque eu amo o que eu faço E vocês estão apoiando isso acontecer Demorou, galera? Então vamos Com todos os problemas Todas as dificuldades Tamo aí Sendo em play 1 milhão de inscritos Muito obrigado a todos os inscritos Que me acompanham há anos Os que estão chegando agora Todos vocês são importantes Tá ligado? Todos vocês são importantes Pra gente continuar indo aí firme e forte Demorou? Muito obrigado, galera Do fundo do meu coração A todos vocês Vocês são responsáveis Por mudar a minha vida Por hoje eu ter a minha casa Por ter um carro que eu gosto Por eu ter a minha família feliz aí Com o meu desempenho Por eu estar empregando pessoas Por eu estar trabalhando firme e forte Pra poder mudar a vida De muitas pessoas Que me assistem Ou youtubers Que eu tô apoiando agora E fazer essa correria aí Pro bem Simplesmente pra isso Demorou? Muito obrigado pelo carinho de todos Deixa o seu like aqui nesse vídeo Compartilhe, galera Firme e forte aí Com seus amigos Pra gente chegar nessa meta De um milhão Se você assiste aí Os meus vídeos E ainda não é inscrito Se inscreva no canal Acompanhe os nossos vídeos Clica no sininho aí Pra receber sempre Quando sair notificação de vídeo Tem as minhas redes sociais Que sempre compartilham Coisas do meu dia a dia com vocês Coisas da pessoa Que eu sou com vocês E também conteúdo do canal E acompanhe os nossos últimos vídeos aqui Porque só tem vídeo pra vocês Demorou? Muito obrigado por tudo, galera Tamo junto Vamos pra mais uma semana de vídeo Boladão aí Todos os dias 8 horas aqui no canal Aquele abraço Falou E até mais